Música Acidente automobilístico aconteceu nesta tarde na Mons. Luiz de Gonzaga, no centro da cidade de Nepomuceno, próximo ao Cefete. Uma caminhonete de Nepomuceno, dirigida pelo padre Edinaldo Barbosa, o paroco da cidade, bateu com um automóvel da cidade de Lavras, dirigido por uma motorista moradora próximo à rodovia 381. Ninguém saiu ferido, apenas danos materiais. A motorista encontra-se bem, o mesmo acontece com o paroco da cidade de Nepomuceno, o padre Edinaldo Barbosa. Foi apenas um grande susto com danos materiais. O trânsito ficou impedido apenas em uma das pistas da Mons. Luiz de Gonzaga. Música